Olá pessoal, eu sou Geraldo Fonseca, sou franqueado da Construtora União em Santa Fé do Sul e eu quero apresentar a vocês a plataforma Unicons, uma plataforma que veio para facilitar a vida de quem é empreendedor. Se você é engenheiro, arquiteto, corretor de negócios, se você é um empreendedor de uma forma geral que quer alavancar os seus resultados, a plataforma Unicons te oferece essa oportunidade de simular e aprovar crédito para o seu cliente, de oferecer ferramentas para que ele possa realizar o sonho da casa própria. Vem para a plataforma Unicons, é só acessar a plataforma unicons.com e conhecer um pouco mais dessa ferramenta que eu já uso e recomendo para você alavancar os seus negócios, não só na sua cidade, mas em toda a sua região.